Boa noite a todos e a todas. Essa noite nós temos uma conversa cruzada. O tema está posto ao meu lado, à direita, o professor doutor Ivan Guedes Cury, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade de Passo Fundo, UBF, pós-doutor em Coimbra, pós-doutor da Batalha de Direito de Coimbra, Portugal, onde também é professor colaborador. À minha esquerda, professora doutora Catherine Rosenfield, professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Letras e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutora em Letras pela Universidade de Massachusetts, Estados Unidos. Professora Catherine Rosenfield trabalha com temáticas ligadas à estética, psicanálise, arte e literatura. Suas obras já estão esgotadas em português, mas podem ainda ser lida em inglês. Hoje nós vamos discutir, agora à noite vamos ter uma conversa cruzada sobre Paz, Atena e a Institucionalização da Justiça. Uma discussão sobre Orestéia de Espo. Essa é a trilogia de Orestéia, Orestia, de Espo. A história do primeiro tribunal da história, desculpa, do primeiro tribunal de justiça da história. Eu convido a professora Catherine a iniciar, nos fazendo um breve relato sobre a obra, e aí a gente faz um bate-papo acerca da temática. Ao longo das falas, os senhores podem formular perguntas que serão repassadas, e eu vou repassando aos debatedores. Professora Catherine. Muito obrigada, Ângela. Eu, com prazer em vãs, daqui da sua companhia, e um grande prazer de ter uma sala tão cheia de pessoas interessadas nesses assuntos de literatura e direito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao André e a todos os organizadores aqui por esse maravilhoso evento, e espero que o nosso participador aqui está à altura dessa organização magnífica. O trecho da fala da Palácio de Atena, Atena é uma deusa peculiar, que é uma mulher, porém, uma mulher que nasceu de um casamento um tanto singelo. Ela é filha de Metis. Metis é o ardil, o ardil encarnado. O ardil no sentido da inteligência viradora, de uma inteligência móvel. Então, Zeus apaixonou-se por essa duvidade, mas, quando ela estava por conceber Atena, ele ficou com medo que se dessa mulher ardilosa nascesse uma filha, essa filha ou o vidro iria destroná-lo. Então, ele incluiu essa deusa e tirou Atena da sua própria cabeça. Então, Atena é uma deusa que representa para os grego, no imaginário grego, uma inteligência que combina a firmeza viril com a mobilidade feminina, a mobilidade ardilosa feminina. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para retomar a ideia que nós ouvimos agora na primeira conferência sobre a relação do direito com o ardil. Acho que isso é um dos temas muito fortes nessas três tragédias. A cena que nós ouvimos, ela se situa bem no final, na terceira tragédia, uma trilogia, essa trilogia é a única, aliás, que veio até nós. Ela começa, então, com o retorno do rei Agamemnon depois de dez anos de assidiar, de sitiar Troia, ele retorna para casa e é assassinado pela sua esposa que ficou ressentida porque essa campanha contra Troia, a conquista de Troia, ela foi possível apenas graças a um sacrifício terrível. Agamemnon teve a escuta foi obrigada, mais ou menos, por um oráculo de sacrificar sua própria filha, Efrigênia, e ardilosamente pediu à sua esposa de trazê-la para a ilha na qual o exército tinha encargado em um nascimento, fingindo que ela ia casar com Aquiles. E, quando ela chega, ele a sacrifica à deusa Artemisa, que teve um ressentimento contra a família de Agamemnon que remonta mais longe. Então, no retorno, Clipenestra prende o marido como um bicho, uma rede de casca, casca olimpêsca, e o abate com um machado. Nesse meu tempo, ela já tinha, de certa forma, trazido para dentro do palácio, dentro do próprio leito real, o pior inimigo da família, o pior inimigo do marido, e gisto. Então, nós vemos que tem, na primeira peça, todo um contexto muito complexo que remete a faltas, a culpas muito mais antigas. E essas culpas terminam constantemente em vendeta. Sangue, clama por sangue. Então, esses crimes vão crescendo, que chega realmente quase a uma espécie de canibalismo doméstico. A lógica do bicho vai um pouco nesse sentido, de mostrar que a vendeta leva a uma desumanização. Então, a segunda peça, nós temos um final, no qual o Kitenestra aparece de uma maneira muito ambígua, de um lado como uma criminosa terrível, do outro lado admirado, quase carismático, pela sua força viril, pela sua capacidade de convencer, de se impor, de agir como um homem, de tomar, ela é uma organizadora maravilhosa, tem todo um brilho nefasto que a rodeia. E quase de imaginar como essa situação vai se reverter. Então, a segunda peça começa com um sonho terrível, no qual Kitenestra, que tinha tomado os cuidados de quebrar os membros do corpo morto do seu marido, isso significa enfraquecer o cadáver de forma que ele não possa retornar do além, como espírito, mas a segunda peça desmente, essa esperança, do Kitenestra, que de certa forma quis tirar toda a potência do marido morto, esse marido iria retorna num sonho e aterroriza a mente do Kitenestra. A mãe, uma mãe desnaturada que exilou o filho e, de certa forma, condenou a filha a uma espécie de escravidão doméstica, se vê agora obrigada de chamar essa filha e de encarregá-la de trazer liberações, oferidas para o túmulo de Agamemnon. Isso significa, no imaginário antigo, que Agamemnon retorna com uma grande força, um morto ao qual se dá óleo, vinho, todas as oferetas sagradas, é um morto cujo espírito é alimentado, que ele torna mais forte. Então, ela procura, através da filha, acalmar essa ira do morto. E, nessa peça, então, as puertas, significa as portadoras das elevações. Então, ela entra com as suas companheiras, vão para o túmulo e, nesse túmulo, ela se encontra com o irmão perdido, um irmão que retorna como o senhor amigo Pilar, de Orestes, para vingar a morte do pai e retomar, então, retornar, retomar o trono. E, toda essa peça, então, gira em torno desse ato terrível, o que ele deve ser feito para ele poder vingar o pai, então, ela ajuda, ele duvida duas vezes, então, muito importante, que a vendeta dessa segunda peça, ela não é mais tão sólida quanto na primeira, que tem essa assistente realmente encarregada da força das iríneas, dessas deusas das quais o Palas fala, que elas representam realmente essa energia nefasta do sangue vertido, Orestes já não tem mais essa convicção sólida, marmórea, como Atena. ele duas vezes nessa peça, ele pergunta para Pílides, será que eu terei de fazer o mesmo? E Pílides confirma, não, é Apolo que manda, então, nós temos a intervenção de duas divindades, né, no primeiro momento, Apolo, que manda, o juráculo, manda Orestes fazer esse ato funesto, e, então, ele consegue, né, surpreender com falsas informações que testa e também registro. E, então, imediatamente depois do ato, ele é tomado pela loucura, né, as iríneas, né, aquilo que nós chamaríamos o trauma, né, uma espécie de psicose, né, induzida pela violência, né, as iríneas, o perseguem e o enlouquecem. E, a terceira peça, começa, então, com uma difícil tarefa, como é reversível, agora, essa situação devido, né, Orestes sujou seus moços com sangue, quem pode destruí-lo, né, de um trine tão correndo, tão hediondo quanto um matricípio, né, isso para os gregos, para os gregos, essa, a justiça, na época abacaica, né, ela dependia muito da comunidade, então, nós vamos voltar a esse tema, né, nós, nós perguntamos, que tipo, né, nós temos verdadeiramente juízes, né, quem age ali como instância jurídica, então, é, e a força da comunidade, quem apoia o criminoso, quem ousa introduzi-lo de novo na sociabilidade e fazer os livros de purificação, né, são esses, pode ser uma família, pode ser uma cidade, né, que faz esse papel, então, quem vai fazer isso para Orestes, né, Orestes, ele se é abandonado, realmente, perseguido pelas indígenas, é alguém que tem um piasma tão forte, tem uma poluição tão forte sobre si, realmente tem poucas chances de ser acolhido em qualquer lugar, ele é, é livre como os pássaros, né, livre para ser abatido por qualquer lugar, então, é uma situação que vai te envolvendo e a peça abre de maneira muito curiosa com as meninas que se acordam, que estão dormindo porque Apolo interveio e as adormeceu, mas elas começam a acordar e, então, Orestes tem que fugir de novo e ali começa então um longo diálogo entre Apolo e as meninas delas se queixam, né, de que tem agora esses novos deuses trapaceiros, esses novos deuses arrogantes que acreditam que eles podem superter os velhos costumes, então é todo um diálogo que mostra uma certa evolução nas concepções do direito, então é toda uma referência às leis de trácon, às reformas de soro, toda uma série de modificações históricas que transformaram completamente o imaginário social, cívico e jurídico. Então, essas queixas de que os novos deuses, né, porque as Elínias são as deuses muito mais anticas as cargas, né, os deuses do Olímpico, Zeus, Apolo, Atena, né, são deuses muito mais voltados para a cidade, para a inteligência, para a razão, né, então, o Esquiro demarca de maneira muito nítida que as Elínias elas não falam muito bem, elas urram, elas latem, elas uivam, elas se comportam como bichos, né, sempre repetindo as mesmas, as mesmas chefes, nós queremos caçar, nós queremos meter os nossos dentes nessa carne, ele o merece, elas não são acessíveis à razão, né, enquanto Apolo fala um pouco, ali tem um toque irônico, né, muito, já muito literário, muito desenvolvido, Apolo fala como um jovem arrogante, né, ele tem toda a empatia, a arrogância de um jovem de boa estilo, né, de uma boa casa, né, que nasceu um berço de ouro e fica, assim, quase tem nojo dessas velhas deuses que não sabem falar, que não domina essas artes da vitória, ele as trata muito mal, né, então, cria-se um impasse porque elas não deixam de ter razão, né, com a sua reivindicação que um ato tão desavergonhado como o matricídio não pode não ser punido e Apolo as rejeita de uma maneira tão arrogante, né, que nós vemos que dessa maneira nós não vamos ter paz jamais. Então, nesse momento é muito importante a intervenção de Atena, que também é uma filha de Zeus, como Apolo, mas que tem um gesto completamente diferente, né, que não tem essa arrogância, não tem essa empáfia, não tem essa segurança que ela vai sempre se safar com ardis, né, porque Apolo tem essas artes de acontecer-las, de rubriá-las e faz isso muito elegantemente sem se preocupar com as consequências. Atena já é muito diferente, ela pensa qual é, né, o que que deve ser, quais são os direitos que nós temos nas Elíneas e como nós poderíamos mudar as suas exigências. Então, ela vai apostar na sua eloquência, na sua, numa espécie de força doce, né, ela combina essa virilidade firme, né, com uma compreensão muito mais feminina, né, daquilo que indivíduo as deuses de antigamente. E é apenas graças a essa eloquência que muito pouco a pouco as Elíneas param de latir e privar e começam a escutar o que ela tem a dizer. realmente, é uma espécie de encantamento que a eloquência de Atena lança sobre elas. Claro que tem mais uma vez uma crise, né, Atena, então, dá a palavra ao Areoparo, né, o Areoparo é uma segredo dos homens adultos para maduros, velhos, não propriamente velhos, mas os homens entre, digamos, 40 e 70 anos, que são, na verdade, não propriamente os juízes, né, mas uma agremiação cívica de homens livres que decide, então, como um júri, uma mistura entre juiz e júri sobre o destino do acusado. A decisão, né, quando as homens sentem que a decisão é metade-metade, elas ficam de novo ulciadas, furiosas, e aí que vem, então, a grande obra de arte de aduição jurídica de Atena, né, nós vamos voltar a isso, um argumento meio esquisito que ela propõe, e, no final da peça, finalmente, as homens vão aceitar todas as oferendas de Atena. A Atena oferece a elas um altar dentro da cidade, elas são deusas arcaicas, elas vivem numa espécie de ódio, de mundo cavernoso, subterrâneo, né, então, ela seduz, né, para aceitar um belo altar dentro da cidade e que, no lugar do sangue, elas teriam todas as, né, nos heróis, as primícias, os primeiros frutos das colheitas, evidentemente, todas as oferendas e cantorias, e ela respeita também, como nos ouvimos nessa citação, ela aceita, evidentemente, que, durante a outra metade do ano, elas retornam, então, para o mundo e agem com essa força do temor, né, porque a inteligente Atena sabe que nem tudo é apenas retórica, nós precisamos realmente de alguém que nos mostra onde estão os limites e, para isso, então, ela honra também as exigências terríveis, as exigências ameaçadoras das elites. Então, essa terceira peça termina suplementemente bem para o Orestes, né, Orestes vai recuperar, então, sua liberdade, ele vai ser absolvido do seu crime e vai poder retomar no trono do seu pai. Então, essa aí a história toda das três tragédias. É importante a gente situar essa trilogia, ela é escrita no século V e a gente percebe que ela mistura história, direito e literatura. porque, na verdade, ela conta a história, como muito bem a professora Catherine colocou rapidamente, uma belíssima história e cheia de complexidade, ela conta a história de um tribunal que acontece no século XII. E acho que é interessante a gente comentar e pode discutir isso e nos mostrar o aspecto que mais nos interessa é a final, que é a história desse tribunal. O que desse mito, Ivan, a gente ainda tem hoje na construção desse tribunal a justiça feita pelos homens, mas determinada pelos deuses. A gente podia discutir um pouquinho sobre isso. bom, boa noite, em primeiro lugar, queria saudar o senhor, o senhor, o senhor diretor, o senhor Eduardo Capelari, o senhor Andres. não apenas por esse evento, mas principalmente pela conquista importantíssima do seu mestrado em Direito, que eu sei é justa e foi árdua, e que está sob a coordenação de um professor extremamente competente, que é o André, amigo, não é? Competente, porque é meu amigo, é meu amigo, porque é competente. e que eu desejo o maior sucesso nesse programa de pós-graduação em Direito, que vocês vão iniciar agora, em termos de aula, na segunda-feira, dia 4. Quero saudar a comissão organizadora, a comissão científica, a comissão organizadora do evento, da pessoa, do André, os demais professores, tanto nossos colegas do Brasil como exterior, não vou nominá-los a todos, posso compreter a injustiça de esquecer algum nome, que seria imperdoável, da professora Kepner, da professora Angela, os acadêmicos que são, eu sou eu, e a natureza do evento, os grandes destinatários desse nosso talk show, dessa nossa conversa com o Isaac. Então, é aos acadêmicos, os estudantes de Direito, que eu pretendo me dirigir, em especial, não é? Não é isso, não é? Bom, em primeiro lugar, para te responder a esta questão, para tentar não responder, eu vou transmitir uma opinião sobre isso, eu preciso trazer umas novas instituições, Bom, tá bom. Eu acho, meus caros estudantes, que vocês não podem sair daqui hoje, e vão dizer, olha, eu errei, descobri como é que eu sou, nação do Tribunal do Júlio, tá aqui, vamos lá, livraria, vamos comprar aqui, tá aqui, ó, aqui está a história do Tribunal do Júlio, quem lê isso aqui, sabe tudo sobre o Júlio, os tratos, é bom que se deixe bem claro e eliminar que os tratos. Em primeiro lugar, o que nós estamos aqui a fazer, nesse momento, é, estou com as anotações que fiz agora, inclusive, na verdade, é uma interpretenção, nós estamos capturando a Orestéia, a Caica, a Orestéia, neste diálogo, neste talk show, agora. Então, o que estamos falando aqui, nada mais é do que nós pensamos agora sobre a Orestéia, ainda que possamos descrever, ou tentar descrever, o que sucedeu, em termos literários, qualquer juízo que possamos emitir, é, e não basta, de uma captura, de um ato de interpretação nosso. Segundo os nossos preconceitos, nossos mitos, segundo a nossa ideologia, né, segundo a nossa visão, nossa delta de chão, aí que está, nossa visão de mundo, tudo isso, tem que ser levado em conta, só pena, se pensar, de uma forma linear, transpondo, a Grécia, a Caica, como descrito aqui, para a realidade, como se fosse realidade, como se isso realmente fosse realidade. que se tenha criado ali o primeiro tribunal do juízo, que se tenha funcionalizado a justiça, enfim, que se tenha, claro, portanto, o start, né, vamos ao termo muito atual, o start, o direito, ah, começou o direito, não é bem isso, não é bem assim que as coisas sucedem, já vem, claro, na minha opinião, em um lugar, eu acho que, não, talas a pena, não é, a institucionalização da justiça, e, pelo menos, sobre a minha ótica, e sim, a institucionalização de um sistema judiciário, de uma ordem, e, como deixou bem claro, professor, é, não se trata, propriamente, de juízes, no sentido que nós, atribuímos hoje, ao juiz, de direito, nem ao tribunal, no sentido que nós, atribuímos hoje, é o tribunal, né, mas, por que, eu falo, quando se trata, da institucionalização, da justiça, pode ver, porque a justiça, era divina, simbolizada, se não me engano, por de que, no sentido mítico, e aí, começa, que é recuperado no final da obra, recuperado no final, então, você pode institucionalizar, aquilo que já está, institucionalizado, e o imaginário deles, o que eles foram buscar, foram buscar, na verdade, a solução, para o crime, ou para uma sucessão de crimes, que não podia ser resolvido, era um nível de juízo monocrático, então, se institui uma espécie de colegiado, né, o julgamento, se pode ser determinado, no empate, vem, então, o voto, e minera, daí, a latirização, a expressão, o voto de minera, que ela já antecipa, agora já antecipa, o voto, sobre as razões, até questionares, com fundamentos questionares, e, e não sempre, claro, uma certeza, por favor. Mas, não há, na verdade, uma possibilidade, ótima, pelo menos, de se, colocar, de uma forma, objetiva, a instituição, o tribunal do júri, tem suas origens, na obra, do escuro, mais propriamente, o final, do ministério, três, ali, naquele julgamento, e tal, que toda aquela estrutura, se repete, não agora, se repete no cenário romano, se repete com o rei William, por volta, o rei William, concluída, por volta dos anos, mil e pouco, depois de Cristo, e vai ser repetido, mas essa é uma visão, não me arma a história, é correta, que não significa, propriamente, que lá, tenha sido criado, o tribunal do júri. Eu vou fazer aqui, uma analogia, a crítica, que eu tenho feito, há muito tempo, ao ensino, sistemático, do direito romano, nas faculdades de direito, como se ele fosse, o direito civil, direito da família, das sucessões, para os orientes reais, e tal coisa, e, a visão, se passa, estudando, de que, aquele direito romano, aquele direito romano, que ele aprendeu na escola, na faculdade, curso de graduação, é a origem do nosso direito, e o nosso direito de estrutura, daquela forma, não, essa é uma leitura, que nós fazíamos, porque existia, o direito romano clássico, antes do direito romano imperial, e esse, não é colocado, de uma forma, sistemática, porque não era sistemático, porque os clássicos, não conheciam a ideia de sistema, que em sentido moderno, só vai aparecer, lá para o voto do século XVI, depois da Idade Média, então, por isso, essas, conjecturas, de que, não, surgiu ali, primeiro, no Tribunal do Júri, o biolístico, no Tribunal do Júri, é a mesma coisa, são 12, seis para cada lado, o voto de Minero, claro, ali, surgiu o voto do Minero, que eu explico, Minero, por causa da batalização do termo, que, aliás, está muito melhor explicado, pelo André, no artigo que ele escreveu, um conjunto, está aqui comigo, para me salvar, em qualquer dúvida, né, mas, isso não significa, que nós, possamos fazer uma transposição, nós estamos, a gente está capturando, um ato de interpretação, neste momento, que teria sido, a Olestéia, na época, não sei o que, acho que, isso é um ponto, muito interessante, que, o que significa, essa trilogia, será que, basta dizer, que nós assistimos, nela, uma solene, dramatização, da instalação, de uma ordem jurídica, ou de uma justiça, que trabalha com júri, com juízes, que são júri, eu, diria mais, podemos, inclusive, dizer, como, por exemplo, o nosso avós, né, no seu livro, que, que, essas, essas três tragédias, nos mostram, a progressão, de uma lei, muito primitiva, a lei italiana, da vendetta, para, uma ordem jurídica, será que, realmente, isso, sim, de uma certa maneira, sim, mas, por outro lado, nós temos, que nos perguntar, mas, vamos olhar mais direito, né, de que maneira, são representados, esses deuses, o que eles dizem, qual é a autoridade, a legitimidade, sobre a qual, eles se apoiam, então, eu já, por isso que eu sublinhei, um pouco, o lado adolescente, né, o lado muito jovem, muito arrogante, né, do, do apólogo, né, apólogo, ele se comporta, de uma maneira, ofensiva, né, com essas, velhas deuses, e a tenda, ela é muito, mais prudente, é muito, mais, ah, sem saber, onde pisar, e como fazer, ela está, muito mais, consciente, dos riscos, de uma intervenção, jurídica, dos riscos, de uma mudança, de costumes, então, é, é muito interessante, que, esse livro, numa outra tragédia, ele vai sempre problematizar, o modo, como, novos, costumes jurídicos, são instaurados, né, por exemplo, pensem numa outra tragédia, que Prometeu, né, Prometeu, é um titã, de um deus de baixo, mas é um titã, um grande aliado, de Zeus, na luta contra os, né, os deuses do, do submundo, deuses, né, da, da terra, então, Titã, esse, Prometeu, é aquele titã, que é muito mais inteligente, do que os outros, que se debatam, do lado dos Olímpicos, e, graças a ele, Zeus, pôde, instaurar, esse novo, esse novo, o lado do mundo, bom, mas, Prometeu, é também, aquele, Tricistã, né, aquele, fazedor de truques, que rouba, o fogo do céu, dado, para os homens, né, e, com isso, atrai a ira de Zeus, então, Zeus o prega, ela manda pregá-lo, contra uma, uma grande rocha, né, então, nós vemos, um grande juiz, né, um representante, né, que é a ele, que se referem, para os homens, né, em nome de Zeus, que ela instaura a justiça, e se comporta, realmente, como, projúdica, assim, de uma violência tremenda, então, nós temos sempre, esse olhar muito crítico, para a ordem jurídica, né, a justiça, ela trabalha, com força, se me permite, isso é um, não sei, se a gente, a vontade, a vontade, uma parte, porque, é isso, é um bate-papo, é um futuro, talvez seja um futuro, ou talvez seja, e não por tudo, não sei, é, falou, François Hoster, da evolução do direito primitivo, mas isso me preocupa, também, pelo seguinte, pensa, faça um, calcule, na história, e pense em Routes, Thomas Routes, por exemplo, que eu acho que o Liliardin, e na interdição, da civilização, contra a barbárie, o direito teria essa função, função de, de, não permitir que a barbárie, prevalecesse, né, pois é, mas então, vamos pensar, o que aconteceu, durante todo o tempo, recorrido, né, a Grécia, a Coreia, a Oesteia, escrita aqui, e depois, o século, dos séculos do contratualismo, não só Routes, né, os outros, que trabalharam questões semelhantes, não estou falando do Tribunal do Júlio, mas estou falando, também, da ideia de direito, de soberania, de Estado, e tal, a ideia de Estado, também, já aparecia, claro, no outro sentido, mas já aparecia, não propriamente, talvez, na obra de Esco, mas de outros, no Platão, Expresso Cráticos, então, essa questão da evolução, do direito, do mitivo, do direito, por mais moderno, por mais moderno, eu acho isso muito simples, muito, muito simples, eu acho muito simples, até porque, é, eu prefiro, ver, esse movimento, isso em movimento, dentro de uma estrutura, sempre é possível usar essa expressão, assim, combinada, provisoriamente, usar uma estrutura dialética, não de uma evolução, mas dialética, dialética, eles, cara, o outro, só queria, que eu deixei, só queria dar um detalhe, para confirmar isso, na mitologia anterior, a Agamemnon, então, essa família, ela tem uma lição, que remonta muito longe, aliás, que, que, que aponta, para uma desmedida humana, inveterada, o grande ancestral, da família, dos átridas, e, tanto, aquele, aquela figura mítica, que, foi, comensal dos deuses, ele vivia com os deuses, mas isso, ele era, avalanches de presentes, ele recebia dos deuses, mas nunca estava contente, sempre queria mais, então, queria comer, as comidas dos deuses, eles concederam isto, mas, não contente com essa dádiva, ele, queria fazer um pequeno, uma pequena brincadeira, interessante, carneou o próprio filho, e serviu, no banquete, para os deuses, então, os deuses, deram, chega para lá, o condenado, a uma espécie de ficar pinturado, no submundo, sempre com comida, sempre com coisas gostosas, do desejo, por perto, que sempre recuavam, assim que ele estendia as mãos, então, esse dântaro, e, essa desmedida, ela se, ela, ela, atravessa toda a família, mas, o mito coloca, no meio, né, então, a treo, casa, com uma moça, que, filha do rei Minos, então, o mito, refere-se, a uma cultura, cultura, credo-minóica, né, que é muito mais antiga, e muito mais nobre, do que a cultura dórica, né, que é da Grécia clássica, que remonta a sete mil anos antes de Cristo, então, são, a gente não sabe muito bem quem influenciou quem, se são os egípcios que influenciaram a cultura credo-minóica, ou vice-versa, né, isso também é questão de interpretação, mas, uma das coisas importantes da cultura credo-minóica, é que o rei Minos, se pensava que era simplesmente uma lenda, mas depois as escalações mostraram que isso é uma longa memória histórica, o rei Minos era o grande pacificador do mar e gelo, ele era o grande justiceiro, e aparece essa mitologia como o grande justiceiro, e não somente o justiceiro na vida, mas ele também o juiz dos mortos, então, essa referência, o fato que a mitologia mistura, né, uma ascendência materna, remendendo a essa cultura, mostra que a Grécia clássica, precisava do prestígio, de uma cultura jurídica muito mais antiga, para dar uma credibilidade para esse tribunal no século V, então, pense que o século V precisa de 4 mil anos antes, né, de retoar. Aí, se me permite, fica quebrado o mito, o mito não, o dogma acadêmico, não o mito, o dogma acadêmico, principalmente no direito, de que se estuda a filosofia do direito, a partir da Grécia, porque é aí que começa a civilização ocidental, isso, na minha opinião, é um grande erro, é um grande erro, e você acaba de colocar isso em outras palavras. E Nietzsche já dizia, não, a Grécia clássica era um ponto alto, de uma longa, longa evolução, né, infelizmente, não tem suficientemente documentos, mas mesmo as pequenas, né, os pequenos, por isso que não é importante ler literatura, por isso que é importante ver a arte, para ter a noção de, de, dessa longa duração, que de certa forma é necessária, né, como as minicamadas, como a laca chinesa, né, para dar aquele brilho ao direito, precisa de uma longa evolução para chegar, né, a essa, sacralização, qual, né, do, da obra jurídica? Eu fiquei devendo, eu fiquei devendo para você, na verdade, eu fiz uma introdução, fugir do assunto, fiquei devendo uma resposta sobre os mitos, né, que eu não dei, eu estou recebendo algumas perguntas aqui, já na plateia, eu acho que é importante a gente pisar, de novo, o texto é um texto de história, né, e é uma forma do Oeste que o homenagear a democracia, ou exaltar, enobrecer a democracia, né, da época, a democracia de Atena, porque ele escolhe Atena, né, é um texto de fundo psicanalítico também, bastante interessante, eu recebi uma pergunta, inclusive ressentido, a gente já tinha conversado antes, é um texto que mistura muito as categorias masculina e feminina, Oeste descomerce de um crime gravíssimo, matricídio, uma das perguntas que eu recebi é, qual a diferença na Grécia Antiga, entre matar a mãe e matar a mãe? Será que Orestes teria sido absolvido, se fosse um patrocínio? Esse é um questionamento, né, só para sublinhar de novo, essa história encerra com a absolução de Orestes, mesmo tendo perdido, né, a Palas diz, Orestes ganha, né, vence, mesmo tendo empatado, termina com um empate, né, e quem dá o voto de Minerva, é a Palas. Podia nos explicar um pouquinho? Então, vamos primeiro, de dentro da peça, e depois eu vou dar uma visão histórica, sobre a referência entre matricídio e matricídio. Palas Atena dá o voto de Minerva, né, o Areopagno não está seguro, como nesse tipo. Então, esse CIG2, são duas metades iguais, e, de novo, nós não temos decisão nenhuma. Aí, Atena intervém com o seguinte raciocínio, como eu nem sequer sei o que uma mãe, nunca conheci uma mãe, mas nasci unicamente de um único pai, minha solidariedade está com o homem. Então, vocês notam ali, deliberadamente, é que ele coloca uma contingência no meio. Ela raciocina segundo um contexto específico. Então, isso é de dentro da peça. Agora, do ponto de vista histórico, a pergunta é, será que ele teria sido absorvido se fosse patrocida? Bom, historicamente, nós sabemos que a época arcaica, o período, antes do período do Héspio, era muito mais aberto, homenageava as mães, as mulheres, muito mais, por razões econômicas e sociais óbvias. Se é uma sociedade mais primitiva, menos afluente, com menos comércio externo, luxo, negócios de dinheiro, as mulheres têm uma função importante. Então, no homenageava as mulheres com muito mais autoridade, autonomia, importância, e também elas são mais honradas. Na Grécia clássica, as mulheres têm um destino terrível, elas são silenciadas, elas são relegadas ao geneseu, ao lugar onde elas criam os filhos, e fazem os afazeres domésticos, mas devido à grande afluência, à riqueza de Atenas na época clássica, as mulheres não têm mais função. Portanto, elas estão muito próximas das escradas, dos escravos. Elas são destrezadas, elas não têm formação nenhuma, elas não têm educação nenhuma. Então, elas realmente são obrigadas a silenciarem todo o código de honradez para uma mulher, simplesmente de ser dócil e quebra. Portanto, esse destino, essa mudança, ela vai limpar também com o avanço científico. Os médicos, o Hipócrates, esse código da medicina clássica, é um grande avanço científico, e os médicos da época fazem uma nova concepção genética. Na época homélica, se achava que o filho nasce do sangue misturado, de pai e mãe. Na época clássica, se pensa que o filho é o único, sai do sêmen do pai, e a mãe se acha apenas como incubadora. Portanto, o filho, na verdade, não tem nada a ver com a mãe. Então, tem uma série de modificações científicas, cívicas, etc., que rebundam, é uma grande transformação. Daí, por que, a minha primeira, fala, nós fazemos, na verdade, uma captura para este diálogo, que se tivermos que transportar para a época, a interpretação é outra, a descrição é outra. Por que, inclusive, a interpretação é sempre a mesma descrição. Por isso que eu disse, nós estamos capturando para o momento. e é só isso que nós podemos fazer. Nós não podemos nos colocar na época e entender a época, não nos explicar. Como você está explicando, nós não podemos entender isso, no sentido de dizer, não, eu aceito isso ou eu não aceito isso? E isso é um absurdo. A mãe, né, apenas se viu como invólito, né, isso é um absurdo. Não se pode dizer isso, é, seja, portanto, a época, se pode dizer isso, da poética. Porque toda, toda, toda a fala está acontecendo. E, interessante também que, num pequeno espaço de tempo, então, essa, essa peça do, 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 escrita, em 458. Então, nós estamos ainda, embora com, já certos problemas, numa época, num auge, né, da, da democracia grega. Agora, cinquenta anos depois, em 408, Eurípides vai escrever uma peça intitulada Orestes. E nessa peça, a, a misoginia, a misoginia clássica, ela está, assim, nos lábios de Orestes constantemente, né, Orestes se justifica constantemente, dizendo, não, mas ele está encarregado de castigar, isso é o sagrado dever, e todos os homens deveriam, ser completamente grato a ele, de demonstrar, que uma mulher não pode, de jeito nenhum, onde nós chegaríamos, etc. Bom, o François Orestes interpreta isso como um traço psicopático, do, né, do Silvio e do Quila, né, o Orestes, para o François Orestes, é do Silvio e do Quila. Mas essas palavras do Orestes certamente tiveram um tipo, né, foram recebidas com muita simpatia, né, pelo público clássico, né, e apenas o público muito mais público, né, o público, assim, com cultura literária, né, o pouco público que lia na época, começava a se perguntar sobre a ironia, né, o sarcasmo, e a veia crítica do, do Elipides. Esse voto de Minerva, afinal, só para a gente recuperar, porque tem a ver com uma das questões, esse voto de Minerva, ele efetivamente foi um voto de desempate? Acho que a gente pode até questionar o seguinte, ele foi um voto em dúvida para o Alhéu, ou ele foi um voto na verdade que trouxe todo o simbólico de uma determinada cultura e de uma determinada época, para tentar conciliar com isso que o Ivan estava comentando. Ivan, quem sabe, você me responde essa? Eu posso tentar. Eu acho que foi... a pergunta é exatamente a seguinte, se foi apenas um voto simbólico ou se foi... se foi... voto de Canicá, voto de Canicá. Sim. Veja, eu acho que isso já foi respondido pela professora, e claro, não há circunstâncias. Eu acho que foi um encontro puramente simbólico. Um encontro puramente simbólico. Até porque eu terei que modalizar o texto agora. isso fica claro no texto, né? Fica claro no texto. Se é que está aqui, não sei se vou enxergar isso aqui agora, e se a tradução é confiável, fica claro no texto. Por isso, professora? Porque a tradução, nós já vimos que não é confiável. Enquanto eu procuro... A tradução, como a leitura da tradução, são atos de interpretação. suscetíveis de criar conflitos entre intérpretes. Está aqui. Está aqui. Já foi dito aqui. Mas eu só vou... Vou ler o que está na tradução. O que eu tenho aqui, do Jato Orlando, tá? Porque não é mais confiável. Eu não me pergunto. Mas falei em gregos, se querem. Não. Aterras. Eis minha função decidida por último. Depositarei este bote a favor de Orestes. Não há mãe nenhuma que me gerou. Em tudo, fora núpices, apoio o macho. Com todo o ardor, e sou muito do pai. Pai com letra maiúscula. A tradução é diferente daquela que o André usou. Dizendo para ele. Assim, não honro o lote de mulher que mata homem e guardião da casa. Vence Orestes, ainda que empate, retirai o rato do voto das urnas ou a voz juíza que encabe o serviço. Acho que está respondido. Mas a origem da tragédia foi aonde? Não foi lá em Agafinon? A origem da tragédia que foi levar a Orestes matar o pai. A cadeia de homens. Essa família, ela tem uma bagagem de horrores nas costas antes da primeira tragédia começar. Então, eu só vou enumerar algumas. Eu já falei do Dândalo, que não é pouca coisa. Essa rígula, essa desmedida dele. Depois, então, tem dois filhos, Adreo e Tiestes, que são chamados para se tornarem um dos dois que tem que ser rei de Miceiras. Então, o povo, ali, ironia, o povo, primeiro, chama Tiestes, mas Tiestes, se, de novo, comete algo de fácil, aí, Adreo e colocado no trono. O que faz Adreo? No primeiro momento, ele exila Tiestes. Depois, o chama de volta, mas, de novo, se abre para ele um picadinho dos seus próprios filhos, e Tiestes, então, amaldiçoa o seu irmão, foge, e, para gerar, então, um novo vingador, ele estupra sua própria filha, não somente a própria filha, mas, durante o rito sagrado, ele estupra por ordem de Zeus, por ordem de um horário, de uma interpretação, então, esse filho, então, eu registro, então, tem, né, a tragédia não começa como a Gaminon, a Gaminon é apenas a constituação de um problema que é, evidentemente, um problema jurídico, será que nós fizemos justiça como as próprias mãos, ou não, mas, que impactou dado em algo muito mais amplo, no problema da condição humana, no problema de como, o que é que nós somos, né, não reflete só sobre a instalação de um júri, ou de um juiz, aparece, aí, talvez, retornando agora bem o início, seria, se depender das suas palavras, evidentemente, a passagem de uma justiça privada, de uma justiça pública, organizada dentro daqueles parâmetros que eu estou sempre insistindo, nós estamos interpretando sempre, não é? Sim, sem dúvida, para a gente, desculpa, para a gente dar sequência ao fluxo aqui, a gente está chegando no finalzinho já, eu queria destinar só uns dois minutos para cada um de debatedores, fazer o fecho e dar a sua perspectiva da história e a correspondência entre o direito e a literatura, acho que dois minutos, vamos começar a ver um ano. eu sou obrigado a te responder para a pergunta, se eu não responder para a pergunta, eu não vou embora. Mito. Não justifica a minha vida aqui, do mito. Só queria dizer o seguinte, vou ser breve, há um paradoxo, durante toda a história, os mitos permanecem, nós não conseguimos desmistificar, desmistificar, nós convivemos com os mitos, mas ao mesmo tempo, trabalhamos com a ideia, vou aqui, o Chá Bachelard, pode ser de outros também, dedicados com o Bachelard, a decultura de forma epistemológica, e fica a grande questão, não se pode produzir, produzir uma cultura epistemológica sem desmistificar, é impossível, é absolutamente impossível, isso eu deixo em aberto para uma reflexão futura. Claro, os deuses, os deuses vão mudando o fenômeno, só para exemplificar, na Idade Média, Deus propriamente, o Deus cristão, mas após a Idade Média, lá por meados do século XVI, a razão humana, a razão universal, geral, hipotética, na verdade, a razão divina, simplesmente, pelo nome, encante, daí, o perdimento, o albano, daí, pode chamar totalmente o público, o milho, mas, encante a ideia de que a religião não fica para lá, viva como se acreditasse em Deus, depois a filosofia do povo ser, mas o direito nunca se separou da religião, nunca se separou da religião, tanto no sentido filosófico, quanto no sentido das regras propriamente ditas, se pegar Karl Schmitt, por exemplo, e se o famoso, famoso texto, a secularização dos conceitos teológicos, você vai ver que os conceitos teológicos foram secularizados, o que nós temos hoje como secular, nada mais é teológico, então eu respondo umas palavras do Karl Schmitt para você, e nos últimos dois minutos, o que já me esgotei, entendeu? Minha mensagem de encerramento é a seguinte, eu quis fazer aqui um contraponto com a professora Ket, com você, evidentemente com todos os acadêmicos, os colegas que estão presentes, para mostrar apenas que é preciso ter consciência quando se faz o trabalho de literatura e direito, direito de literatura, de que todo e qualquer texto, todo e qualquer texto é sempre quando discutido, em dado momento, é sempre o texto interpretado, não se pode pensar no texto do assunto e aí isso tem uma consequência que me parece séria e que veio nas perguntas que você leu, como que eu posso julgar o matricídio ou o patricídio que é mais grave ou que é menos grave se comer um filho e me dar um filho num banqueiro e depois contar se isso é terrível ou não é terrível? Para mim é terrível, canibalismo, mas nós estamos falando de outro tempo e é sempre um outro tempo que nós devemos pensar quando vamos julgar isso também. Quero. Eu acho que o importante do nexo entre direito e literatura seria talvez se lembrar da função do teatro no mundo antigo. O teatro não era um divertimento, era um espaço de reflexão, era um espaço no qual as práticas cotidianas rotineiras, tantas assembleias dos homens como o mercado como os tribunais eram suspensos. Era um espaço no qual se podia olhar de diferentes ângulos para os mesmos problemas, se podia brincar de maneira séria com os problemas para investigar onde talvez tem as soluções maiores, onde estão os pontos de ruptura, de crise, onde incite o ceticismo com razão. Então, eu acho que esse papel interessante da literatura, não que ela confirma que nós encontramos na literatura as coisas que já sabemos no direito ou na filosofia ou na sociologia, eu acho que isso é meio desinteressante, porque cada disciplina tem a sua metodologia própria e ela é excelente, dentro desse padrão paradigma metodológico. O que a literatura traz é a surpresa de uma possibilidade de ver e sentir as coisas diferentemente, de se sensibilizar de novo e com essa sensibilização de se humanizar. Se humanizar para sair, nem que seja por um momento da rotina de aplicar práticas e práticas que no direito positivo ou em qualquer prática positiva se tornam muito rapidamente eficazes. Acho que é isso. É, professora. Agradeço imensamente a professora Ivana, a professora Kelly e a todos os presentes. Convido a continuação desse espetáculo. Amanhã nós teremos um painel com o tema As Encinações da Justiça Símbolos e Rituais. Acompanhe o painel o professor Luiz Carlos da Seria de Olívio, o professor Tino Del Pino e a professora Fabiana Speller. Amanhã às nove e meia da manhã aguardamos a todos aqui. Muito obrigada e um bom abraço. Obrigada. 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 Obrigado.